Olha, atenção gente, a partir de hoje você vai acompanhar aqui no Balanço Geral uma série especial sobre o cacau e a região sul da Bahia. A repórter Erika Dissar, ela conversou com especialistas que abordarão informações sobre os tempos aures do cacau, a chegada da vassoura de bruxa e a crise do fruto, a produção do chocolate na região e como o turismo e o comércio se sustentam após a crise da lavoura cacaueira desde 1989 quando chegou aqui a região, a tão chamada vassoura de bruxa. Teria sido um ato criminoso? O que é que de fato aconteceu? As investigações seguem, a polícia e tudo mais, só que até agora nenhum denominador. Hoje a matéria especial é sobre a história do cacau na região, aqui no sul da Bahia. Se acompanha a partir de hoje, porque no dia 26 é o dia do cacau. Traz aqui, balança aí. Cacau, fruto que nasce no cacaueiro, cujo nome científico é teobroma cacau, que significa alimento dos deuses. O fruto é originário da América Central. No sul da Bahia, as primeiras sementes apareceram em canavieiras e ilhéus. No final do século XVIII foram introduzidos aqui na região os cultivos do café, do algodão e do cacau. No século XIX, com a mudança do sistema produtivo, de um lado o café, um produto em decadência. Do outro, surgiu o cacau como sinônimo de riqueza e desenvolvimento. Com o passar dos anos, os chamados frutos de ouro se expandiram para outras cidades, o que deu origem à região cacaueira. Sabemos que no século XVIII ele começou a ser plantado aqui na região canavieiras e ilhéus, inicialmente, depois em toda a região. A preservação da Mata Atlântica tem uma relação direta, porque eles foram plantados no chamado subbosque, daí o nome cabruca. E ilhéus e Itabuna têm uma relação muito forte nisso. Ilhéus cresceu voltada à exportação dessa commodity. E Itabuna cresceu voltada a ofertar serviço a todo esse contingente que por aqui girava. Para você ter uma ideia, essa região cacaueira, antes chamada de zona fisiográfica, pela própria CEPLAC, já teve 89 municípios. O próprio IBGE que redefiniu isso, hoje tem 41 municípios. Vai de Teolândia ao norte, a Belmonte ao sul, ilhéus a leste e Firmino Alves ao oeste. Então, é uma população de mais de um milhão de habitantes. Ilhéus, cidade que chegou a ser a maior exportadora do produto no país, foi o município que mais se destacou na dependência econômica do cacau. A cidade pode ser considerada como um retrato da mudança no século XIX. No centro da cidade, ainda são conservadas estruturas da época em que o cacau era sinônimo de riqueza, como o Palácio Paranaguá, onde hoje funciona a prefeitura municipal. O prédio foi construído entre os anos de 1898 e 1907, em pleno apogeu da cultura cacaueira. A historiadora Janete Macedo vai mais além. Ela conta que o período não foi só de desenvolvimento econômico em cidades como Itabuna e Ilhéus, mas de uma mudança de hábitos e comportamentos. Era o mundo dos coronéis. Os coronéis se caracterizavam por ter uma fazenda de cacau. E como o cacau estava exatamente no seu auge, a gente está falando do período auge, 20, 30, ele ocupava uma parcela muito forte já na pauta de exportação da Bahia. Isso trazia recursos vultosos para os produtores de cacau. Então, tendo esses recursos, eles passam também a consumir o que a sociedade brasileira e a sociedade internacional oferecia de bens culturais. Ou seja, boas roupas, roupas na moda, as senhoras procuravam andar na moda, arrastando aqueles belos vestidos, às vezes por ruas totalmente esburacadas e eslameadas, como é o caso de Itabuna, pela Rua da Lama. Também, móveis eram importados e chegavam nos navios no Porto de Ilhéus, móveis vindo da Europa. O relacionamento da região era muito mais com o exterior, com a França, Paris, do que o Rio de Janeiro ou Salvador. No máximo, o Rio de Janeiro, pela sua própria localização e pela dificuldade de transporte para Salvador. Então, o relacionamento da região era mais com a capital, com o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era, vamos dizer, o espelho para, por exemplo, as construções. As casas de Ilhéus e Itabuna, elas passam a ser construídas a partir de modelos vistos na capital. A gente tem vários exemplos dessa similitude. Então, a mesma coisa se diz com os objetos do cotidiano, as louças. Então, a gente encontra louças de limógeno, a exemplo do que existe no Museu da Casa Verde, pratas, cristais de bacará. Então, produtos os mais sofisticados que estavam presentes nas reuniões promovidas pelos coronéis. Nós sabemos que quase todas as cidades hoje conhecidas, Itabuna, Boararema, Itajuípe, Ibicaraí, todas elas pertenciam ao território da província de Ilhéus. E quase todas elas foram frutos de ocupação através do cacau. Música Música